Não! Por favor, não! Não conte a cidade! Eles vão me demitir! E vão mesmo! Vão achar que você não serve para prefeito! Mongo e Drongo! Atrasados de novo! Chefe! Chefe! Em que posso ajudar seu prefeito? Preciso enviar isso urgente! É um documento para salvar a cidade! Claro, seu prefeito! Vou mandar o meu melhor entregador para esse serviço! Claro que sou eu! Charlene! Zongo! Seu nome não é Charlene! Eu sei, chefe! Ela está em outra entrega, chefe! Então vou mandar o meu segundo melhor entregador, prefeito! Vai você, Zongo! Ele me notou! Ele me notou! Eu não posso, chefe! Machuquei o pé e não posso andar! Então vou mandar os meus terceiros melhores! Queco! Queco! Tid! Tid! Ei! Acho que eles não estão, chefe! E agora? Quem vai levar essa entrega? Ai, ai! Meus piores entregadores! Ué! Quem será? Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Façam essa entrega! Jaca Torta! Ei! Boa sorte, Mongo e Drongo! Salvem a cidade! Jaca, jaca! Jaca Torta! Ah! A carta, Drongo! A carta! Aduide! A carta foi por água abaixo! E agora, Drongo! Perdemos a encomenda! Que pena que a gente não pode fazer outra carta! Hã? Boa ideia, Drongo! Pronto, Drongo! Vamos! Té! Té! Ufa! Salvamos a cidade, Drongo! Aduide! O Mongo enganou a cidade! Ha! 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 Ha Esse prefeito! Não vou mais mandar foto dele brincando com um patinho de borracha! A CIDADE NO BRASIL